Eu vou te hipnotizar. Quando eu contar até 10, você estará hipnotizado. Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Hichi, Hachi, Kyu, Ju. A partir de agora, você é uma galinha. No mundo animal, existem empresas que quando se vê enquadradas, quando elas se vêem sem opção, na última tentativa de sobrevivência, elas se fazem de mortas. Quando o predador pensa em acertar a mordida para dar a última mordida, a derradeira mordida para quebrar a presa e poder, na sequência, dilacerar a presa para pedaço a pedaço depois poder comer a presa, quando ele pensa em dar a última bocada, a presa se fingindo de morta, percebe e entra em vida. O predador, tendo dado o último gás dele, ele vai gerenciar recurso, ou exausto, ou com pouca energia, ele vai ver que essa presa não vale a pena. Ele não tem mais condições de ir atrás dessa presa. Então, ele vai ter que se adaptar à situação e ir atrás de uma outra presa, gerenciando recurso, lidando com a energia que ainda lhe resta. Mas, de fato, dentre outros recursos naturais, nenhuma presa. Um dos recursos naturais que cabe, com o que eu vou falar um pouco mais adiante. Às vezes, um coelho, por exemplo, na boca de um tigre, no meio da neve, vê que não tem mais o que fazer. Ele perdeu o gás, ele tentou, com todos os recursos que ele tinha, se desvencilhar do predador. O que ele faz? O predador, na última bocada, para dar a última bocada, a presa se joga para dentro da boca, da garganta, da goela do predador. Isso não é natural. E o predador, então, ele quer abrir a boca e a presa acaba saindo e dá o último tiro. Mais um recurso, eu acabei de dizer, é um recurso natural de presas, indefesas. Agora, a não ser num filme, num desenho, banhado a muito lisérgico, sim, ácido lisérgico, como Walt Disney, Hannah Barbera, nenhuma presa para na frente do predador e fica Nenhuma presa faz isso, a não ser no mundo de Hannah Barbera, Walt Disney, que viviam embebecidos no ácido lisérgico. E a gente sabe, os desenhos são extremamente engraçados, criativos. Criação sem fim, horizonte sem fim, horizonte infinito para a criação desses notáveis. Mas, na natureza, isso não existe. Então, a gente ficar fazendo o cachorro perseguir isso aqui em volta, não existe. Tratar o cachorro como um amendoim, achar que o cachorro não está vendo a presa, porque ela está no chão, e tem que levantar e ficar fazendo, ó. Eu vou te hipnotizar. Quando eu contar até 10, você estará hipnotizado. A partir de agora, você é uma galinha. Isso não é que existe. Como diria finado padre Chievedo, isso é paranormal. Não existe. Não é que existe. Então, ficar fazendo isso aqui, ó, é tirar o cachorro do seu impulso predatório natural. Ficar fazendo isso aqui na frente do cachorro, é tirar o cachorro do seu impulso predatório natural. Olha isso aqui. Olha aqui. Ó. Olha, ó. Se estivesse levando a sério, ele estaria com a boca aqui grudada nesse negócio aqui, e não largaria mais, até trucidar ela. Então, a presa, ela tem que se manter em linha reta. Muitas vezes, o cachorro, mesmo bem alimentado, ele segue gerenciando recursos, que não sabe lidar com frustração. Então, nós ensinamos a ele o quão resiliente ele pode ser e ele deve ser em determinados momentos. Porque há um natural gerenciando recursos, sim, tantas vezes falando sobre isso, porque o cão é um grande gerenciador de recursos. Ele estando bem alimentado, nós vamos ensinar a ele que ele não deve desistir nunca. Então, no máximo, isso aqui vai passar. E se o cachorro se desconectou com um estímulo desigual, um odor, por exemplo, como estava acontecendo com o Oreo, ele travou muitas vezes em um determinado ponto. Isso aqui passa correndo na frente dele, mas dando oportunidade para ele ver no chão. E faz com que ele corra. Se ele não corre, de novo, passa na frente dele, no chão, até ele correr. Quando ele correr e colocar a boca aqui, nós só vamos fisgar. A hora que ele der o grip, nós deixamos ele ganhar, sem soltar a cordinha. Porque se ele pensar em soltar, porque perdeu a motivação, isso aqui volta à vida. Se nós formos colocar a mão no cachorro, que é o nosso objetivo, para acariciá-lo, para fortalecer o impulso dele, e ele se distrair com esse estímulo, esse estímulo se demonstrando, naquele momento, desigual ao estímulo da presa, essa mão do carinho para imediatamente e a presa volta à vida. Se nós formos dar um passo à frente, colocar a mão no mordedor para poder disputar com ele de igual para igual, e ele se sente estimulado por uma outra coisa, nós soltamos e colocamos vida imediatamente. Ou seja, a presa é o centro das atenções, até nós termos condições de colocar uma série de estímulos desiguais em volta, e ele continuar focado nisso.